Fala aí galera firmeza, mais um vídeo aqui com o Kaique das câmeras Galera, trouxe uma câmera diferenciada para apresentar para vocês Essa daqui é a câmera varifocal da Intelbras Galera, o principal diferencial dessa câmera é que você tem uma opção de zoom manualmente Essa daqui é a VHD3250 da Intelbras VF Basicamente esse modelo aqui Essa é a frente dela Eu trouxe ela na versão Full HD e trouxe ela também na versão HD Aqui embaixo ela tem um esquema para você fazer o ajuste da câmera Ela tem aqui o sistema de lente e íris Onde você faz o ajuste Eu vou mostrar aqui na imagem também como é que ela funciona Então geralmente para o cliente que está querendo uma câmera para pegar placa de carro Esse daqui é o produto em relação a custo-benefício É que vai te atender melhor na sua situação Então ela tem uma lente de 2.8 até 12 milímetros Então conforme ela tem uma abertura grande-angular Conforme você vai aproximando ela vai ficando mais fechada Então se você quiser uma câmera dessa Se você for colocar direcionada para pegar a placa de carro Basicamente você vai pegar só a placa Aí você vai esquecer meio que da rua Então na verdade o ideal é ser uma terceira câmera Beleza? Mas ela também funciona com abertura grande-angular E você pode ajustar da melhor maneira possível para você Eu trouxe aqui também a câmera VHD 3150 A diferença é que essa aqui ela tem uma resolução de 720 megapixels Essa daqui é uma câmera HD Essa daqui é uma câmera Full HD Basicamente a diferença entre as duas é a resolução de imagem Essa daqui ela tem 720 pixels na tela Essa daqui ela entrega 1080 pixels na tela Então é uma câmera melhor Beleza? Galera, então vou mostrar para você agora a imagem dela Na televisão para você entender aí o que essa câmera aqui te oferece Dá uma olhada Vou ligar ela aqui para vocês Ela é uma câmera grande, tá galera? É uma câmera de ferro De 50 metros de distância, tá? Ela é ferro, ó Bem resistente, externa E galera, se você está curtindo o vídeo Gosta desse tipo de conteúdo Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho para acompanhar tudo que a gente posta E deixa aquele comentário dizendo o que você achou do vídeo Beleza? Ó Então basicamente, ó Essa câmera ela já está com o zoom ativado, ó Pode ver que ela está pegando lá na frente Se eu jogar aqui dentro, ó Só para você ter uma ideia sobre abertura Aqui eu estou focando lá no fundo da loja, ó Agora eu vou ajustar aqui, ó Pera aí Eu vou ajustar aqui a lente Pera aí Deixa eu só afrouxar aqui Que essa câmera ela tem um esquema Você tem que ajustar aqui dentro, ó Você ajusta aqui dentro, ó Agora sim eu consigo vir aqui E posicionar da melhor maneira possível, ó Lembrando que esse ajuste é manual, tá? Olha a diferença, galera Aqui eu estou com a câmera com mais abertura Aqui eu estou com a câmera com mais abertura Para ter um ângulo maior E aqui eu tenho a câmera com mais foco Direcionada para pegar uma placa de carro, por exemplo, ó Você vê que eu consigo ver com bem mais nitidez lá na frente, ó A diferença Galera, então para você que quer pegar uma placa de carro Esse é o produto certo para você em relação ao custo-benefício Lembrando que placa de carro tem aquele porém, né? Depende da distância Depende da velocidade Depende de uma série de coisas Para definir se você vai conseguir pegar ou não Uma placa de carro, tá? Se às vezes uma câmera dessa aqui Não for o suficiente para você pegar uma placa A gente tem aquelas câmeras speed dome Aquelas câmeras grandes Que dá zoom E pega uma placa de carro até um quilômetro e meio de distância Então esse daqui é o produto para você que não quer investir muito E mesmo assim quer levar um equipamento top E se você aí quer comprar um sistema de segurança Tem dúvida de qual que é o melhor equipamento para você comprar Chama o Kaique das câmeras Eu vou deixar meu WhatsApp aqui no link da descrição A gente entrega para todo o Brasil Parcela E a gente também tem uma equipe especialista Para dar uma atenção e o suporte que você precisa Então deixa aquele like, se inscreve, compartilha E deixa o comentário dizendo o que você achou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo